Oi pessoal, então pessoal, estou aqui no trailer do Toca Life World, olha só gente, os novos móveis que vai vir aí na nova atualização do Toca Life World, então estou reagindo aqui ao trailer do Toca Boca, do jogo Toca Life World, olha eles estão na cozinha gente, fazendo uma pizza de cebola, deve ser uma delícia né gente? Então pizza de brócolis, ah eu amo brócolis, não sei se vocês gostam, mas eu gosto, quem gosta de brócolis escreve aí no comentário, então gente, aqui tem uns móveis e parece, aqui são novos papel de parede, pelo que eu vi aí, olha dá para entender, gente não sei se vai vir uma nova casa, um restaurante, mas parece que sim, não sei, fiquei meio em dúvida nessa parte, Mas vai vir novas luminárias, olha ali de parecendo uma pizza, e vai dar para a gente montar a linda cozinha, vai vir um novo cropped, acho que é assim que fala gente, e olha, novas taças, e aí ele já está mostrando a cozinha toda pronta dessa pizzaria, ou restaurante, como queira chamar, aí o rapazinho acabou de queimar a comida, muito lindo, E aí está mostrando os móveis, muito legal gente, e lagosta né, eu acho que é lagosta, e um espetinho, então vai vir também para a gente fazer novas comidinhas né galera, muito legal, aqui ele está mostrando os novos móveis, Os novas coisas que vai vir aí, na nova atualização do Toca Life World, muito linda, muito perfeita gente, olha, os novos papel de parede também, vocês podem observar, está bem bonito, bem legal, novas cadeirinhas, E está dizendo aí no mix, olha, você pode montar seu restaurante, sua lanchonete, você pode montar o que você quiser, para você fazer as suas historinhas aí, então aí mostra que acabou de fechar o restaurante gente, acabou de fechar a pizzaria, e a preguicinha chegou, olha, queria uma pizza coitada com fome, mas tem um pedacinho para ela, muito legal gente, muito fofinho, eu gostei muito, Então, não se esqueça gente, aqui no canal, eu vou avisar quando sair a nova atualização do Toca Life World, quando já estiver pronto para vocês baixar, eu vou avisar gente, então tchau galera, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares, e tchau tchau, até a próxima atualização